Salve, salve, galera! Começando mais um vídeo aqui nesse canal diferenciado, mano, e sempre trazendo conteúdo diferenciado pra vocês. Família, tava ali em casa, os parceiros meus já me ligaram e falaram assim, Ramon, tem um vídeo aí pra trazer pra vocês aí no nosso canal, filmou meu carro. Falei, mano, é nóis, tamo junto. E aí já dissemos que eu vou colher o quarto, tá ligado, família? Pra filmar esse carro pra vocês. Mano, se você é inscrito no canal, mano, já inscreve no canal, já deu seu like, tá ligado? Se você caiu aí de paraquedas, mano, já viu nosso conteúdo aí, já me traga um like também, beleza? Fica com a gente, bora pro vídeo. Salve aí, família! Começando mais um vídeo aí pra vocês, trazendo o Leon, mano. Esse carro aqui que é novidade aí. Pra nós não é muita novidade não, mas pra alguns aí é novidade, mano. E pra achar desse estado, nessas condições, galera, esquece. Pode procurar, que aqui é difícil, né, Japa? É difícil, tá? Fala aí um pouco pra galera desse carro aí, mano. Pois é, mano, esse aqui é um City Leon 1.9 Turbo. Turbo. É, FBI, que eles falam. Aham. Ele é tipo, é tipo Golf, mas de Frenchmaker. Ele é Mark II, Mark II. Aham. Eu disse que ele é 3, né? Só pra você. Pra você. E eu gosto desse carro por causa do modelo dele, ele é bem torto. O design dele é diferente, né? O design é diferente. Galera, igual o Japa falou aqui, ele é um linho, mano, é tipo segunda linha da Volks, né, Japa? É, exatamente. Tipo, uma segunda linha, mas, tipo assim, personalizada e modificada de um jeito diferente. Mas peça, você encontra do Golf também, eu acho pra ele também, né? A mesma peça, né? A mesma peça, o motor, o mesmo motor. Vamos começar falando pra galera aqui de trás, aqui, ó. Galera, já tem dois escapes, um monstro. É, tem o straight pipe, que eles falam, né? É, o straight pipe. Straight pipe, né? É o piador. E o remapeado, né? E remapeado. Pra quanto? Quanto? O motor tá remapeado pra 145 cavalos. 145 cavalos, galera? O motor original de Fafo tá com 105 cavalos. Então, eu também tenho um Passat de família, ele também é 105, eu quero fazer o remape dele, acho que vai pegar esse mesmo esquema aí. É o safe, o safe é. Que é o, é o, pra deixar o carro, tipo assim, galera, não dá damage demais, né? É, exatamente. Pra não deixar fuder com o carro. Galera, outra coisa aqui, ó, tem um spoiler aqui em cima aqui, ó, diferenciado, mano. Quando o carro não tem, já dá a diferença, mano. São os detalhes que dá a diferença. São os detalhes. O carro, mano, ele pode tá simples, galera, mas se tiver um detalhe, já dá a diferença, né, Japa? É isso aí. Vamos aqui pra lateral, mano. Rodinha 19, 3SDM, né, mano? É isso aí. É, tala 1.9.5 na trás, 8.5 na frente. 8.5 na frente, galera, a frente, ela é um pouquinho mais pra dentro, porque a tala dela é menor. E a traseira lá, família, daqui dá pra vocês terem uma noção, ó. Ela sai um pouquinho pra fora, mas do jeito que tá aqui na altura suave, não tá tão baixo nem alto, né, Japa? Sim, tá confortável pra andar. Porque também não quer agredir um carro desse também, né, mano? A gente gosta de um carro, galera, baixo, bonito, mas também não quer arrebentar com o carro, né? É, aí, aí, mas é os planos, né, Japa? Quem sabe, né, mano? Quem sabe, né, velho? Quem sabe? É o projeto. É o projeto. Vai tá sempre mudando. Galera, esse aqui é 2009. Quanto tempo você tá com o carro, Japa? O cara tô com esse carro não tem nem um ano ainda. Nem um ano, né? Já tá assim, né, mano? Já tá desse modelo aí. Então aqui, mano, falar a verdade, mano. Só suspensão e já era, mano. Se for, se for, é isso aí. Mano, já tem a sainha lateral. Esqueci de falar pra galera, ó. Correndo de fora a fora. Sainha lateral, se for a fora. A frente também já acompanha aqui, né? A frente já acompanha aqui. Pedacinho. Aham. Aqui, né? É. Já tem, galera, já as luzinhas ligadas aqui, que é os indicators ligados diretão, né? Direto. Top. É, eu acho da hora, mano. Pra dar aquele charme, né? Homecoming Grill aqui, ó. Que é a grade de comer, né? Que a galera fala. É, a galera fala aí. Homecoming Grill. Top. Topeira, mano. A frente toda é monstra, né, Japo? É monstra. Sem detalhe, né? Sem detalhe, né? Sem detalhe. É espalhado, né? Galera, já tem aqui a lateral aqui, ó, galera. Esquecendo pra você. Já tem toda a calha aqui, ó. Windows Tinted. Teto solar. Filme, teto solar. Top. Sem que falar, mano. Galera, o carro tá tipo mighty mesmo, né, mano? Vamos entrar lá dentro, Japo, pra gente conferir. Vamos entrar lá dentro. Vamos lá, família. Portinha. Acabamento seat, mano. Top. Originalzinho. Vida elétrica nas quatro, né, Japo? Exatamente. Vida elétrica nas quatro. Do original. Forrinho de porta, ó. E tá conservado. Apesar do carro ser 2009, tá tudo inteiro, né, mano? Tá tudo inteiro. Banquinho. O banco é... É tipo recaro. Recaro, né? Tá ligado? Tipo concha, né? Concha. Vamos lá, família. Parece que é fibra de carbono assim, ó. Parece fibra de carbono. Né? Top. Emborrachadinho. Consolezinho ali. Vamos entrar aqui pra galera, viu? Freio de mão. Galera, detalhe aí que o Japa falou, ó. O freio de mão aí tem muitos reclamam, mano. Reclama do freio elétrico, né? Porque ele vem aqui elétrico e dá uns probleminha e tal. O meu não deu problema ainda não, mas costuma dar problema, mano. Cinco marcha, né? Cinco marcha. É, cinco marcha, né? É. Top. Econômico, Japa? Econômico pra caralho. Esses carros não bebem nada, carradiz, né, mano? Não bebem nada. Não bebem, não. Top. Tem um consumo da hora. Consumo bom, não tem muito gasto. Manutenção. Manutenção dele, fala pra nós aí. A manutenção é barata, cara. É só o pneu. Barata, né? Pneu, né? Pneu, troca de óleo, filtro. Troca de óleo, filtro. Partilha de freio. Partilha de freio e andar, porque isso não dá problema fácil. Conservando, mantendo o zero. Já era. É, fazendo o service. O service. Não tem erro, né? Não vai todo de cabeça com esses carros. Vamos ligar a máquina aí, mano? Vamos. Consolezinho da Sony. Console da Sony aí. Já tem um design de água que troca a cor aí e tudo, né, mano? Pra dar qualidade. Dar qualidade no som, né? Já vamos mostrar a mala lá pra galera daqui a pouco. Tem um somzinho lá, galera. Só pra dar uma qualidade, dar um gravezinho. É, isso aí. O solzinho aqui, galera. O painelzinho do City, mano. Vou mostrar pra vocês lá, ó. Lembra muito do Volkswagen. Os ponteiro em vermelhinho, né? É, mesma coisa do Golf, cara. Tem uns controlezinhos aqui já no volante. De volume, passar, né? Isso aí. Top. Galera, já tem um teto solar que nós mostramos. Caridade, ninguém tem. Quem tem, mano. Quando vende, já pede um pouco a mais, família. Isso aí é o que a galera gosta. Top de linha, mano. Top. Mano, você tem alguma coisa de reclamar desse carro assim, mano? Você fala assim, ah, mano, tem algum problema crônico, sei lá. Alguma coisa assim que a galera tenha umas dúvidas. Cara, não tenho nenhum nada a reclamar desse carro. Nada, né, mano? Nunca deu nenhum problema. Fazendo a manutenção, como você falou, né, mano? Qualquer carro, né, mano? Qualquer carro, né, velho? Você fazendo a manutenção em dia, tá ligado? Já era. Pegando o lado de olho isso aí. E é só andar, né, velho? Só andar. Só andar. E principalmente esses carros aqui que eles não dão muito problema. Esse motor é 1.9, né? O Volks, né, mano? O Volks 1.9, você tá ligado? Esse BQX, o motor dele. Top. Vamos mostrar lá atrás pra galera lá, mano? Bora. Vamos piar antes de sair aí, mano. Já dá uma aceleradinha pra galera ver aí. Você é louco. Top, cachorro. Vou mostrar aqui dentro aqui. Só pra galera ver. Ah, galera, detalhe da porta aqui que a gente não falou, ó. Ela não tem a marceneta, família. Já vem aqui, ó. No canto. É embutida quase no vidro aqui, né? É, é embutida quase no vidro. Quase no vidro aqui. Aí, galera. Interiorzinho. Banquinho top. Mano, o carro é top, viu, Japa? Sacanagem, mano. Sem o que falar, mano. É nóis, cara. Não é tão passosa, não. Top de linha, não, galera. Aqui, ó. Gravezinho aqui. Só pra dar um auxílio melhor, né? É. Mas até que é top, grande. É isso aí, família. Só trazendo pra vocês aí todo o que a gente puder dos carros pra galera aí, mano. Já pro nosso parceiro aí, mano. As antigas. Dá uma acelerada no monstro lá, pra gente se filmar lá atrás. Vai lá. Cê é louco, filho. Aí sim, hein? Se tiver Muriçoca, já morre tudo, mano. Morre tudo. Pra outro lado. Top de linha. Japa, quer agradecer alguém aí, mano? Quer falar alguma coisa aí pra galera aí? Disser um salve, mano? Ah, só deixa um salve aí pra galera aí e pedir pra galera seguir seu canal aí, velho. Tá massa, valeu, mano. Dá você no Instagram aí. Top. Trampo aí, né, mano? E também... Por carro, velho. É, mano. Seja capaz do meu parceiro aí, porque... Galera, tamo aqui trazendo só, mano, conteúdo monstro, mano. Tudo nosso, mano. Se tiver já dúvida, entra lá no Instagram lá. Manda foto do seu carro. Não é não, Japa? Já vai em busca, né? Vai em busca, já. E já traz o conteúdo top. Tiver um carro... Outra coisa, não precisa nem ser carro modificado, não, família. Se tiver um carro lá que ninguém conhece, né? Já vai lá e tira uma dúvida lá, né? E é isso aí, mano. Galera, o vídeo ficou top, mano. Ficou monstro. Só rapidão aqui pra vocês, família. Foi a última hora aí, mas deu certo. Encontramos já pra lá na rua. E ele falou assim, na hora. É isso aí, família. A diesel, o barulho do diesel é monstro, né? E, galera... Fechou. Já dá like no vídeo, mano. Ficou monstro. E aí E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal